Eu vou contar uma história pra vocês que eu tinha um chefe chamado Carbone na Bandeirantes e o Carbone tinha uma língua preta, ele falava desse jeito. Eu entrei na Bandeirantes e ele falou assim, eu vou te pedir uma coisa, pelo amor de Deus, não é pra imitar o gesto velho. Beleza. Chefe é chefe. Lógico, vamos respeitar. Eu vou, tá beleza. Como é que é o ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Um belo dia. Ah, e aí, se você puder não imitar o Zaidan também, eu agradeço. Não posso imitar ninguém daqui? Tá bom, beleza. Um belo dia, teve um casamento real. Eu não me recordo quem era o casamento real. Se era o filho da Daiane. Acho que era o filho da Daiane. Eu não sei. O primeiro que casou lá. O príncipe Harry, né? O Harry foi o último. O príncipe... Fuck. É. Aí, cara... The books on the table. Aí, tava o casamento. E aí, eu ficava muito bravo quando interrompiam na geral pra dar trânsito ou acontecia alguma coisa no Brasil que tinha que parar o programa pra entrar na televisão. Eu ficava muito bravo. Aí, o que aconteceu? Entrou... Psss, ou para o na geral que vai entrar na televisão aqui que vai mostrar o casamento do filho da princesa lá. Tá bom. Eu tô sentado. Eu já fiquei puto da vida. Fiquei sentado. Aí, eu comecei a olhar pra televisão e comecei a narrar. Ela veio, a princesa. Entrou na carruagem. Mas olha que bela carruagem. É, pelo amor de Deus. Essa carruagem foi construída. E os caras dentro do estúdio rolando de dar risada. Igual nós. Mas você achando que tava... Não, e tava cortado. E tava televisão. E os caras tão lá dentro. E tava cheio a técnica. E os caras também rindo lá dentro. O que que o operador fez? Tirou o som da TV e colocou o som da rádio. Puta que... E eu tô falando aquele monte de besteira. Olha, Satan. Mas olha que crina bonita até as cavalas. Olha, só pra soltar uma voz. Ô, Zé. Foram mais de 18 travestis pra pentear as cavalas. Falando besteira pra caramba, entendeu? Falando merda pra caramba. De repente, o Carbone que já tinha saído, liga pra técnica e fala assim. Meu, vocês que tão louco. Vocês vão ser tudo mandado embora. Volta essa porcaria da televisão. E o cara botou, virou a chave e depois me contou. Tava muito legal. De repente, liga o dono da rádio e fala assim. Volta, por favor, os caras. Porque eu tava quase morrendo de dar risada. Qual rádio que era, Beto? Bandeirante. Olha aí. E é um improviso, né? Podemos dizer que é um... Então, assim, aí eu sabia que eu ia encontrar com algum problema, né? Aí, uma semana depois, como o Zé Silvério trabalhava nos estádios e tudo, ele nunca ia na Bandeirantes. E um belo dia, vem o Zé Silvério com a pastinha dele debaixo do braço. Olhou pra mim e falou assim. Eu queria falar com você, meu irmão. Falei, putz, ferrou. Ah, mas tu prazer, né? Uma honra te conhecer. Porque imitar, é muita gente imitando. É muita gente imita a gente. Mas, mas, adivinhar o que a gente tem na cabeça, eu nunca ia ver. Muito bom. Aí, eu mesmo... Aí, com o Zaidan, foi o seguinte, o Zaidan. Olá, eu sou isso. É, eu não lembro. A imitação é uma arte. E essa arte, ela tem que ser aplaudida de pé. O problema é o seguinte. O problema é se entrar na padaria e o cara falar pra você assim. Ah, eu conheço o senhor. O senhor é aquele que faz as imitações do Ná Geral. Ai, eu não lembro.